Olá galera, questão 6 aí, contextualizado, eu falo o seguinte, Alberto decidiu investir seu capital na compra de um terreno, sabendo-se que o comprimento desse imóvel mede x mais 5 metros, e a largura x mais 7 metros, determine o polinômio que representa a sua área. Sandro, precisava desenhar a figura? Não, precisava não, não precisava de jeito nenhum, mas vamos ilustrar aqui, por qualquer critério aí, que você ache necessário. Eu tenho x de comprimento, x mais 5, e x mais 7 são as dimensões do terreno, que acreditamos que é o terreno retângulo lá. Então, como se calcula a área de um retângulo? Vou explicando suas dimensões, então a área aqui, x mais 5, que multiplica x mais 7, a área, lembrando que essa área vai ficar em função de x, vai ficar um polinômio, então tem aqui, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 7, 7x, 5 vezes x, 5x, 5 vezes 7, 35, tá? Então, a área ficou x ao quadrado, mais 7x, mais 5x, 12x, mais 35. Então, aí a área dessa figura, tá? Polinômio que representa. Estão 7, vamos lá? Estão 7, ele fala o seguinte, Ana está muito feliz por ter conseguido o seu primeiro emprego. Ela está trabalhando com vendas. O seu salário é composto por uma parte fixa, de 400 reais, e de uma parte variável, de x mais 3 reais. Para calcular seu salário final, uma condição de x menos meio reais por venda, independente do valor, independente do valor. O que tem que dizer com isso? Se a venda for de 500 reais ou 3 reais, sempre será multiplicada por esse valor, independente do valor. Determine o polinômio que representa o primeiro salário, de Ana, sabendo que ela efetuou 500 vendas no mês. Beleza, então o salário dela vai ser o seguinte, 50 reais vezes a comissão dela, vezes a comissão dela, e ele fala que esse valor é multiplicado pela parte fixa, e qual é a parte fixa? x mais 3 reais, e 400 reais, mais 400 reais. Porque, assim, se, caso, quando a Ana não venda nada durante o mês, ela já ganha quanto? 400 reais. Isso aqui é a parte fixa, né? Igual que tipo de questão que a gente fazia com as questões de táxi, né? Que já tinha a bandeira, que era um valor fixo, mais uma parte vezes o quilômetro rodado. aqui você não aplica a distributiva de três elementos. Você vai fazer o espalho. Então, eu tenho 50 vezes x, 50x, beleza? Ó, 50 vezes menos meio, Eu vou fazer aqui, então, 50 e meio. Eu já ia falar 25 direto, mas vamos aqui. Vamos com calma, x mais 3, mais 45, beleza? Então, eu tô ficando com 50x menos 25, que multiplica x mais 3, mais 400, tá? Aqui eu vou aplicar a distributiva agora. 50x vezes x, 50x ao quadrado. 50x vezes 3, 150x. Menos 25 vezes x, menos 25x. Menos 25 vezes 3, menos 75, mais 400 reais. E ela gera a parte fixa que ela ganhava, né? Então, eu fiquei com 50x ao quadrado. Quanto é 150 menos 25? 7 é 25? Então, mais 125x. Sinais iguais, vou subtrair com a circunção do maior. Maior positivo. Quanto é 400 menos 75? Isso, 325. Muito bem. Então, tá aí. O salário de Ana é representado por esse polinômio aí. Beleza? Vamos lá. Questão 8. Questão 8. Olha o que ele está falando pra gente. Jair está trabalhando em uma sequência de instruções para a realização de certo cálculo, que fará parte de um programa de computador voltado para a área de engenharia civil. Observe atentamente o algoritmo a seguir e indique qual será o polinômio obtido na saída dessa instrução. Entre com o valor x. Então, o primeiro passo foi entrar com o valor x. Depois, adicione 3 unidades. Aí, eu estou ficando... Multiplique o resultado pelo sucessor deste valor. Então, olha só. Cuidado, que o valor agora é esse aqui. O que é o sucessor dele? Então, toma cuidado com essa questão. O respondente erra já não é mais de matemática. Só é a interpretação do problema. Aí, não é só matemática envolvida. Tá? Seria um texto, né? O respondente acaba tendo que ter guiça de ler, tá? Mas, é importante a leitura, cara. Tá? Então, o sucessor desse cara é ele mais uma unidade. Esquece isso, não. Porque aquele cara já foi essa ação. Já sei. Se é x mais 3, o sucessor é x mais 4. Se você não viu, seria isso aí. Tá? Né? Então, vamos lá. Vamos ver qual é a saída desse cálculo. x mais 3. x que multiplica, aqui vou ficar com x mais 4. Quem já viu que era isso direto, já pulou essa etapa aqui. A gente escreveu isso. Quem não viu, fez da maneira que eu escrevi ali. x vezes x, x ao quadrado. x vezes 4, 4x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. Tranquilão? Beleza, né? Aqui eu tenho. x ao quadrado mais 4x. Perdão. 4x mais 3x. 7x mais 12. Tranquilinho? Então, finalizamos a 8 aí. 1 para 9. Vamos ver se tem espaço para fazer a B. Tá bom? Vamos fazer aqui. Um grupo de arquitetos e engenheiros está discutindo a alteração de um projeto, ter feito uma pequena inclinação no terreno. Há 15 casas que deveriam ser construídas, sofrerão a modificação. Cada sala de estar não será mais na forma de quadrado, haverá um aumento de 3 metros no seu comprimento e uma diminuição de 3 metros em sua largura. Determine o polinômico que representa a área de cada sala a ser construída. É de cada sala. Cuidado, se for de cada sala, não das 15 casas, ou seja, das 15 salas, só de uma casa. Beleza, então olha só. Então, a questãozinha é bem tranquilo. Preciso mostrar, Sandro. Não vejo a necessidade, mas para quem gosta, vamos dar aquela ilustrada. Olha só. Beleza? Então, uma de, praticamente, era um quadrado do lado X. Agora, ele aumentou um lado em 3 metros e o outro em 3 metros. Ele quer a área. A área aqui é um retângulo com o X mais 3 de comprimento e o X menos 3 de largura. Se você olhar bem para o produto que você tem aqui, você tem o produto da soma pela diferença dos mesmos termos. Então, basta pegar o primeiro termo ao quadrado menos o, que aí é diretão nessa, menos o segundo termo ao quadrado. Então, beleza. X ao quadrado, X ao quadrado, menos X ao quadrado, 9. Então, está aí. Beleza? Confiu? Vamos aí fazer o último mais. Vamos lá.